De tudo um pouco com Beto Loyola, oferecimento Armazém Paraíba, Imobiliária Metrópole, Antares Veículos, BMW Isar, Pax União, Amiga nas Horas Difíceis, Faculdade 7 e Houston Bike. Bom dia caros telespectadores do programa Edito no Pouco, que é dia de estar com vocês, nos lares de vocês através do programa Edito no Pouco, que é notícias, comentários e muito mais. E hoje no quadro Café com BL, nós iremos entrevistar a atual primeira-dama, a médica, dematologista, simpaticíssima, Isabel Eulálio Araújo Fonteles, que falou no nosso programa sobre impactos pelas crianças, que ela é a coordenadora como primeira-dama do Estado. E na entrevista ela vai falar também de outros projetos, aqui no programa Edito no Pouco. E o conceituado advogado doutor Marcos Vinícius, diretor financeiro da OAB Piauí, e hoje também é foto e comentário no programa Edito no Pouco. Quem também hoje é foto e comentário no programa Edito no Pouco é a Thalmy Teres, advogado, e a doutora Dalva Fernandes, ele presidente da CAP, Caixa dos Advogados do Estado do Piauí, e ela vice-presidente. Recentemente, este colunista fez uma visita ao amigo delegado de Polícia Civil, Humberto Márcula, a quem eu conheço há muitos anos, desde quando ele foi delegado titular na terra dos governadores. Antes que eu me esqueça, porque seja tarde demais, as pessoas têm um hábito de falar fulano, não que eu tenho consideração, porque tem pessoas que gostam de comandar os outros. E para a gente ter consideração as pessoas, as pessoas têm que ter consideração a gente. Tem que ser disciplinado, respeitar compromisso. Tem gente que não tem compromisso, eu só tenho compromisso em quem tem compromisso comigo. Outra, ninguém anda pegando no meu rabo, não, puxando no meu rabo, não. Até porque meu rabo pode passar perto de fogo, porque ele não queima, né? Eu tenho um povo engraçado, só sabe cobrar, e você tem que fazer do jeito deles. Não, minhas coisas são feitas do meu jeito, tudo direitinho, como manda o figurino. Nada de subcifronar, nada de querer mandar, exigir de quem não pode exigir. Que eu não, quem não, quem não me vê não me compra, meu amor. Eu não faço sabotagem, não faço molecagem, eu sou um colunista social sério. É por isso que eu estou com mais de 40 anos exercendo o cargo, a função de colunista social, colunista, não é colunista não, social do Estado do Piel. E com muita fidalguia, com respeito, carinho e amor, aos meus ouvintes, telespectadores e leitores. Tá bom, meu bem? Não vem, quer não tem, mas não tem mesmo. Agradeço o antecioso convite, vindo de Marley Carrias e Manoel Barbosa, filho de Janice, Renata e Fábio Augusto, para participar do casamento dos filhos Maria Clara e Tiago. O evento será realizado no dia 20 de abril, às 19 horas, em um VIP buffet na Verde Cap, ou seja, em nossa capital. Esse convite veio de uma família de barras, com quem eu convivi muito, lá na terra dos governadores. Vou agendar e vou dar uma passada no acontecimento. Agradeço a atenção e a bonita camisa para participar do evento Conexão de Afeto. Unidos, além da diferença que vai acontecer, no dia 9 de março, às 11 horas e 30 minutos, do Finesse Buffet, né, e quem nos enviou a camisa foi a empresária Cláudia Claudinho. Aproveitar a oportunidade para registrar. Ponte, ficarei! Uma pausa para os nossos comerciais. Roda, roda, roda e apita. Uma pausa para os comerciais. De tudo um pouco, com Beto Loyola. Oferecimento, Armazém Paraíba, Imobiliária Metrópole, Antares Veículos, BMW Isar, Fax União, Amiga nas Horas Difíceis, Faculdade 7 e Houston Bike. A Faculdade 7 inova mais uma vez e traz o curso de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial pelo Sistema Presencial Modulado de Ensino. Engenharia de Computação com Inteligência Artificial. Vestibular online dia 17 de dezembro. Inscrições no site www.7.edu.br até 14 de dezembro. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Faculdade 7, como sempre, o seu futuro começa aqui. Venha! Sinta-se incrível e única em todos os momentos, seja clássica, fashionista ou ousada. Afinal, a lingerie perfeita é aquela que eleva o significado de vestir-se para si mesma. Sua lingerie, seu estilo. Moda íntima Paraíba. Sonhar é contribuir com o crescimento e a realização das pessoas. Sonhar é ter mais que um nome. É construir uma grande marca. Sonhar é oferecer uma completa prestação de serviços, mantendo sempre o espírito inovador. A Imobiliária Metrópole nasceu há 20 anos para prestar atendimento de qualidade, fortalecendo laços com credibilidade, compromisso e excelência. Imobiliária Metrópole, 20 anos de excelência. A Imobiliária Metrópole nasceu. A CIDADE NO BRASIL Atendimento 24 horas Descontos exclusivos em diversos serviços E ampla rede credenciada Fale com um de nossos consultores E adquira um de nossos planos Pax União Amiga nas horas difíceis Tudo pela vida Ordontologia é na Faculdade 7 Horários flexíveis que possibilitam trabalho e estudo Através do inovador sistema presencial modulado Você que mora em outra cidade Pode fazer o curso dos seus sonhos em 5 anos E uma semana de aulas presenciais por mês Com uma equipe docente de excelência Laboratório e clínica com tudo o que há de mais moderno Inscrições abertas Vestibular agendado Informações no WhatsApp 869-9920-8914 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meus queridos telespectadores do programa Desulta um Pouco E no programa de hoje nós temos a honra O prazer de conversar No quadro Bate-Papo com o BL Com a nossa atual Primeira-Dama do Estado Isabel Lálio Araújo Fonteles Primeira-Dama, bom dia Bom dia, Bete Para mim é uma honra estar aqui com você nesse café E fazendo parte do seu programa Uma honra sou eu em receber a Primeira-Dama mais jovem do Piauí E conversar sobre seus projetos Em prol do progresso e do desenvolvimento do Estado do Rio Primeira-Dama Você, assim que assumiu Não é o título, a posição de Primeira-Dama do Estado do Rio E você abraçou uma causa, né? O Pacto Isso Pelas crianças do Estado do Rio O que você tem feito Para amenizar a situação Das crianças carentes do Estado do Piauí? Olha, Bete, nosso programa foi lançado Em 25 de abril do ano passado Com ações voltadas para a primeira infância Que são crianças de 0 a 6 anos Nas áreas de saúde, educação e assistência social E todas as nossas ações propostas Já foram implementadas E estão em andamento Estão sendo executadas A nível de todos os municípios Todo o Estado do Piauí E vai ter uma expansão para o interior? Vocês estão expandindo ou já expandiram? Sim, na área da saúde Nós temos a carretinha da saúde Que são duas carretinhas Uma no norte e outra no sul do Estado Levando os serviços de odontologia Ortaumologia e audiometria para as crianças Aqui na assistência social Nós estamos fazendo as obras de reforma E ampliação do lar da criança Com a previsão de entrega da obra Para o dia 2 de abril Nós queremos inaugurar esse lar reformado Imobiliado Já agora em abril E na educação Muitas coisas estão acontecendo também Como a ampliação do PEPAIC Que é o Programa Piauiense De Alfabetização na Idade Certa Nós estamos ampliando Essa capacitação para professores Atenderem as crianças das creches E também o incentivo A construção de novas creches Através da entrega De um kit mobília creche No valor de 200 mil reais Para os municípios Primeira dama Eu acompanho sempre o seu trabalho Através do Instagram Que hoje o Instagram É um grande meio de comunicação Meio de comunicação Eu vi você recentemente em Brasília Com a segunda dama do país Lu Alckmin O que você tem de novidade Tem uma padaria nova Para o povo aí O que é? Conte para os nossos telespectadores Olha, a novidade é essa parceria Das padarias artesanais Da dona Lu Alckmin Compacto pelas crianças do Piauí Nós estamos trazendo as padarias Artesanais para cá É uma ação que a CEDU Que a Secretaria de Educação Com o nosso secretário Austin Bandeira Está nos ajudando A implementar esse programa aqui E serão nove polos Um polo aqui em Teresina E oito polos distribuídos Nos municípios do estado E esse projeto irá capacitar Mães de crianças desnutridas De crianças de zero a seis anos De crianças em situação De insegurança alimentar Além dessa capacitação Para a panificação Nós ainda iremos proporcionar A fabricação de pães De pães nutritivos De pães saudáveis Até mesmo para servir De merenda escolar Para essas crianças Então é um projeto muito bacana Que além do combate A fome A insegurança alimentar Ainda vai capacitar Não é Beto? E gerar assim Esse empreendedorismo Também para essas mães Eu fui um evento Que você realizou Juntamente com sua equipe E outras entidades Um bazar Que foi um sucesso Pretende realizar outro? Olha Beto Nosso bazar foi realmente um sucesso E nós estamos aqui pensando Já como um projeto Para esse ano de 2024 Estamos analisando Aqui as possibilidades De fazer um novo bazar E a primeira dama Além de primeira dama É médica Você deixou de exercer Afinal de contas Não tem como Tem viajado muito Aprendido muita coisa Para trazer para o Piauí O que você tem para falar Para os nossos telespectadores Sobre algumas viagens Que você fez E que toca no teu trabalho No que você está fazendo Que está desenvolvendo Olha Beto Todas essas missões Que o Rafael faz Essas missões internacionais Eu aproveito também Para fazer as minhas agendas lá Eu estive em Roma Na sede da FAO Foi lá onde começou As provocações Para a gente lidar aqui Com essa questão Da insegurança alimentar Após essa reunião Com a FAO A gente se reuniu aqui Com algumas secretarias Para poder trabalhar Esse tema E para poder fazer Ações voltadas para isso No combate à fome E insegurança alimentar Das nossas crianças Primeira dama Isabel Fonteles Foi um prazer Conversar com você Me falar Que você falava pouco Você tem que puxar muito Porque ela fala Você fala muito E uma fala proveitosa Eu quero te agradecer Quero lhe agradecer Pela sua Pela sua presença No meu programa De Tudo um Pouco Na Band Piauí E no nosso portal De Tudo um Pouco E o nosso microfone Fica para suas Considerações finais Eu que agradeço Beto A oportunidade De estar aqui No seu programa Falando do nosso Pacto pelas crianças Do Piauí E é isso A gente está trabalhando Muito Porque a gente Quer fazer agora Para colher os frutos Daqui a algum tempo E melhorar o futuro Das nossas crianças Uma causa Que você abraçou E que vem dando certo É isso que a gente vê Isso Eu me identifiquei muito Com a primeira infância Então é aqui Que eu quero ficar Trabalhando por elas Você é dermatologista? Eu fiz uma pós-graduação Em dermatologia Mas trabalhei muito tempo Em unidades básicas De saúde Com mães Com gestantes Com crianças Falar em mães Qual o tempo Você está tendo Para cuidar dos bebês É, Roberto Quando eu estou em casa Eu digo que é um tempo De qualidade Embora pouco Mas a gente procura Fazer um tempo De qualidade com eles E do bebezão Que é o esposo É o bebezão Esse é o programa É assim Ela avantei É, mas é bom É assim Foi um prazer Muito obrigado Muito feliz Com a sua presença No meu programa Pela primeira vez Já entrevistei outros Como região de dias Que é uma figura E uma figura Não Uma senhora que eu gosto muito E dentre outros Você é mais uma Muito obrigado Não é mais um Você vai fazer parte Claro Da história Do Beto Loyola No De Tudo Um Pouco No Portal No Rádio E o que eu faço Há muitos anos Muito obrigado Uma pausa Para os nossos comerciais De Tudo Um Pouco Com Beto Loyola Oferecimento Armazém Paraíba Imobiliária Metrópole Antares Veículos BMW Isar Fax União Amiga nas horas difíceis Faculdade 7 E Houston Bike A Faculdade 7 Inova mais uma vez E traz o curso De Engenharia de Computação Com Inteligência Artificial Pelo Sistema Presencial Modulado de Ensino Engenharia de Computação Com Inteligência Artificial Vestibular online Dia 17 de dezembro Inscrições no site www.7.edu.br Até 14 de dezembro Informações no WhatsApp 869-9920-8914 Faculdade 7 Como sempre O seu futuro Começa aqui Venha Sinta-se incrível e única Em todos os momentos Seja clássica Fashionista Ou ousada Afinal A lingerie perfeita É aquela que eleva O significado De vestir-se Para si mesma Sua lingerie Sua lingerie Seu estilo Moda íntima Paraíba Sonhar é contribuir com o crescimento E a realização das pessoas Sonhar é ter mais que um nome É construir uma grande marca Sonhar é oferecer uma completa prestação de serviços Mantendo sempre o espírito inovador A Imobiliária Metrópole Nasceu há 20 anos Para prestar atendimento de qualidade Fortalecendo laços Com credibilidade Compromisso e excelência Imobiliária Metrópole 20 anos de excelência E a realização das pessoas Quase 50 anos A Pax União É o maior plano de assistência familiar Da região Com mais de 200 filiais No Piauí e Maranhão Conquistamos credibilidade Com serviços de excelência Oferecendo benefícios Que você aproveita em vida Atendimento 24 horas Descontos exclusivos Em diversos serviços E ampla rede credenciada Vale com um de nossos consultores E adquira um de nossos planos Pax União Amiga Nas horas difíceis Tudo pela vida Ordontologia é na Faculdade 7 Horários flexíveis Que possibilitam trabalho E estudo Através do inovador Sistema presencial modulado Você que mora em outra cidade Pode fazer o curso Dos seus sonhos Em 5 anos E uma semana De aulas presenciais Por mês Com uma equipe docente De excelência Laboratório e clínica Com tudo o que há De mais moderno Inscrições abertas Vestibular agendado Informações no WhatsApp 869-9920-8914 Vestibular agendado E ainda é tempo de cumprimentos Para a querida empresária Cláudia Claudino Que aniversariou recentemente Já a jovem, ou seja, a garota Maria Eduarda Cardoso Filha do empresário Joma Filho e da Juliana Cardoso Aniversariou recentemente netinha da nossa querida amiga Conselheira do Tribunal de Contas Flora Isabel deu uma festa no endereço do tio vereador Venâncio Cardoso E da avó Flora Isabel, muita gente boa Pontificou no acontecimento Dentre eles o deputado estadual pré-candidato a prefeito de 13, Fábio Novo Em boas companhias Familiares, amigos Deputado Dr. Vinícius, presidente da Câmara de Vereadores de Teresina Vereador Venâncio Cardoso, esposo, como eu mencionei, tio da aniversariante E o Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Nosso amigo Armando Gaioso Juntamente com a Giovana, o avô Cardoso e a esposa E dentre outros, pontificaram no acontecimento A Câmara de Vereadores de Teresina A Câmara de Vereadores de Teresina A Câmara de Vereadores de Teresina A o Enzo Samuel, presidente da Câmara de Vereadores de Teresina com a Secretaria de Comunicação do Estado do Piauí, lança a campanha. O Piauí presente em todos os seus dias, né? E nos envia esse tic-tic maravilhoso, com direito a uma bela agenda, né? E um calendário chique-hermo para a gente colocar em escritório. Quem tem escritório, né? Quem não tem, coloca na mesinha. Mas agradeço a atenção da Secretaria e Coordenadoria de Comunicação do Estado do Piauí. Deus é sempre generoso com quem é com Ele. Com quem antes de dormir reza, quando acorda, agradece a Ele pela noite e pelo futuro dia. Então, Deus é assim. E nós estamos em estado de graça, porque tem chovido muito no estado do Piauí. Muita gente fica reclamando de chuva. Minha gente, ó, chuva sempre existia. Agora o povo, todo lugar que é ponto de calçamento, todo lugar, faz casa em todo lugar. E quando vem a chuva, com o inverno maior um pouquinho, as pessoas desabam e ficam reclamando. O homem construiu onde não é para construir. Tomou conta do local onde não ia tomar. Não é verdade? Tem gente que faz casa dentro de lagoa, constrói condomínio dentro de lagoa. E a água tem no lugar dela, né? E tem pessoal reclamando de chuva. Pois eu adoro chuva, inclusive frio. Porque no verão, o povo reclama de calor. E quando está chovendo, ficam reclamando de chuva. Chuva sempre existir, vai ter que existir, porque é a nossa sobrevivência. É da chuva, que através dela que se planta, tem o alimento, tem o nosso ar puro, tem o peixe para quem se alimenta da pescaria, tem a verdura. E a própria água que nos alimenta e que faz realmente acontecer. Então vamos deixar de reclamar de chuva. Quem fez a coisa errada tem que pagar e pagar mesmo. Então é só procurar a respeitar, né? A natureza, que a natureza te respeita. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Prometendo de voltar, vai voltar mesmo. No próximo sábado, às nove horas da manhã e no domingo, às sete horas e trinta minutos. Fiquem com Deus, com ele mesmo e até lá. De tudo um pouco com Beto Loyola. Oferecimento Armazém Paraíba. Imobiliária Metrópole. Antares Veículos. BMW Isar. Fax União. Amiga nas horas difíceis. Faculdade 7. E Houston Bike. A Faculdade 7 inova mais uma vez. E traz o curso de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial. Pelo Sistema Presencial Modulado de Ensino. Engenharia de Computação com Inteligência Artificial. Vestibular online dia 17 de dezembro. Inscrições no site www.7.edu.br até 14 de dezembro. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Faculdade 7. Como sempre, o seu futuro começa aqui. Venha! Sinta-se incrível e única em todos os momentos. Seja clássica, fashionista ou ousada. Afinal, a lingerie perfeita é aquela que eleva o significado de vestir-se para si mesma. Sua lingerie. Seu estilo. Moda íntima Paraíba. Sonhar é contribuir com o crescimento e a realização das pessoas. Sonhar é ter mais que um nome. É construir uma grande marca. Sonhar é oferecer uma completa prestação de serviços, mantendo sempre o espírito inovador. A Imobiliária Metrópole nasceu há 20 anos para prestar atendimento de qualidade, fortalecendo laços com credibilidade, compromisso e excelência. Imobiliária Metrópole. 20 anos de excelência. A Imobiliária Metrópole nasceu há 20 anos para prestar atendimento de qualidade, Quase 50 anos, a Pax União é o maior plano de assistência familiar da região, com mais de 200 filiais no Piauí e Maranhão. Conquistamos credibilidade com serviços de excelência, oferecendo benefícios que você aproveita em vida. Atendimento 24 horas. Descontos exclusivos em diversos serviços e ampla rede credenciada. Fale com um de nossos consultores e adquira um de nossos planos Pax União. Amiga nas horas difíceis. Tudo pela vida. Ordontologia é na Faculdade 7. Horários flexíveis que possibilitam trabalho e estudo através do inovador sistema presencial modulado. Você que mora em outra cidade pode fazer o curso dos seus sonhos em 5 anos e uma semana de aulas presenciais por mês. Com uma equipe docente de excelência, laboratório e clínica com tudo que há de mais moderno. Inscrições abertas. Vestibular agendado. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Acesse o nosso site. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri